LR Motos, uma empresa especializada em manutenção de motocicletas. Oferecemos todos os serviços para a sua moto com equipamentos de alta qualidade e profissionais treinados. Oficina de moto, alinhamento de chassi a laser, alinhamento e balanceamento de rodas, soldas em alumínios e soldas em geral, jateamento de areia, restauração e pintura, limpeza de injeção eletrônica, lavagem de motos, resgate de motos, peças e acessórios e muito mais. Veja a manutenção da sua moto, pois na LR Motos é assim. A gente faz, a gente mostra! LR Motos, uma empresa especializada em manutenção de motocicletas. Oferecemos todos os serviços para a sua moto com equipamentos de alta qualidade e profissionais treinados. Oficina de moto, alinhamento de chassi a laser, alinhamento e balanceamento de rodas, soldas em alumínios e soldas em geral, jateamento de areia, restauração e pintura, limpeza de injeção eletrônica, lavagem de motos, resgate de motos, peças e acessórios e muito mais. Veja a manutenção da sua moto, pois na LR Motos é assim. A gente faz, a gente mostra!